Se eu passar de esportivo te dá mais tesão Adjetivo, prazer, emoção Ela me chama de pop smoke, quer fumar na smoke Me chama igual birulito pop, yeah Quer dar um peãozinho de evoque Nós na tigera, oh, se sabe relacionar não pode Cê fecha com os velhos em bigode Que dá direção na sua vida Uma vida bandida sem aventura Sem amor por brotar Pra fazer suas pernas bambiar Vai bambiar o celular Várias ligação, várias tentação Vai sensualizando no TikTok Seleciona as do popozão Várias opção pra sentar bem forte Hoje, mil formas de te arrepiar Só hoje, ela faz de tudo pra me agradar A noite, brota sem calcinha pra revoar Só hoje, brota sem se apegar, sem se apegar Roletando com ela de navão Toda de Pandora bate naquele padrão Eu de jacaré na peita, polo preta na cara rubi E a loriçada querendo assumir O volante da Porsche joga no bigode Que gosta até de levar os tapão Me diz que cê tá forte Bandida é o debote E já tá louca pra me dar tesão Se for mim pra fechar, pode pá Mensagem dela no meu celular Sei que ela é daquelas que te faz alucinar Viciada e transa, viciada e me dá Se for mim pra fechar, pode pá Mensagem dela no meu celular Sei que ela é daquelas que te faz alucinar O daqui tá no beat, o leozinho vai explicar Hoje, mil formas de te arrepiar Só hoje, ela faz de tudo pra me agradar A noite, brota sem calcinha pra revoar Só hoje, brota sem se apegar, sem se apegar Vem, faz de tudo e mais um pouco Que bagulho louco, quer se aventurar O esporte na quebra, onde nós tá? E o teto solar, que abre só pra subir a fumaça As rimas na praça, vem aí pra cá Olha como nós tá Deboche, gober e um só risada Ai, se cu tabaca é tesourada Mais uma emplacada Leozinho no refrão, não grita não Pros bico é foda, atura a levada Essa coisa ser salzada É o dan que tá no beat pesadão Bordão de prata, hoje destaque Se quiser por vir, sentar que nós foi buscar no morso Pra onde nós tá, numa sem placa Sei que cês não vai entender, nós foi buscar a vida melhor Hoje, mil formas de te arrepiar Só hoje, ela faz de tudo pra me agradar A noite, brota sem calcinha pra revoar Sou hoje, brota sem se afegar Sem se afegar Causando tempestade em copos d'água No giro de evoque na quebrada Quem muito passa pano, uma hora rasga Rasgando os cupons de você tinha premiada A adrenalina com a bebê Na reveria pelo vale Numa frequência de prazer E tem que ver o tamanho da vibe Vários na emoção, nesses bailão Tô chegando chave Na tradicional de foguetão Uma pá de gol em vez de trave Vários na emoção, nesses bailão Hoje, mil formas de te arrepiar Só hoje, ela faz de tudo pra me agradar A noite, brota sem calcinha pra revoar Só hoje, brota sem se afegar Sem se afegar Diretamente é Restor de Love Fuck Restor de Love Fuck Danço Ares do Beach Só existe um No 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 Tchau, tchau.